Chegou o verão e todo mundo quer se refrescar, não é mesmo? A gente precisa e que bom quando dá pra fazer isso com uma delícia de dar água na boca. Pois a gente já começa esse 2021 te mostrando coisa boa. Você vai aprender agora uma receita simples, mas que vai fazer sucesso com gente de todas as idades, eu garanto. Pega papel, caneta ou prepara o celular para ver como se faz um geladinho. Você sabe o que é? Talvez conheça por outro nome, olha só. Chup-chup, geladinho, sacolé, o nome varia dependendo da região. E a disputa para ver qual é o nome correto é longa e antiga. Mas em uma coisa todo mundo concorda, o sabor é delicioso. A Nicole sabe bem o quanto o produto agrada adultos e crianças. Tanto que há pouco mais de dois anos ela produz receitas com a mãe e ainda garante uma renda extra para pagar a faculdade. O nosso é gourmet, vai leite condensado, não é só leite, não tem gosto de gelo, né, por causa da liga. Esse é o diferencial que todo mundo ama. Quando todo mundo fala, nossa, mas é caro, porque todo mundo associa ao de gelo. Quando provo, todo mundo é paixão a primeira vista. Todo mundo ama, todo mundo quer mais, é igual a isso. A ideia e o incentivo surgiram da mãe, a Daniela. Hoje, ela e a filha produzem os geladinhos na casa da família em Criciúma. E a venda, que começou tímida, cresceu. Atualmente, há encomendas e até um ponto de vendas na sorveteria do bairro. Às vezes, mãe e filha viram à noite fazendo os geladinhos. Num domingo à tarde, mexendo no celular e vi os geladinhos. Daí, eu falei para a filha, vamos fazer? Aí, a mãe comprou o e-book, eu faço e tu vende, vende na tua faculdade. Daí, é uma renda extra, né? Daí, disse, ah, vamos então, tá. Daí, eu comprei o e-book, foi rápido, na verdade, veio. Daí, eu olhei e disse, ah, vamos fazer já os adesivos. Já pesquisei já os adesivos e, como toda mãe, né, coloca o nome da filha, né? Daí, disse, ah, vamos botar então os geladinhos da Niki. Morango, doce de leite, milho verde, marshmallow. A Niki começou fazendo sete sabores e, hoje, já são mais de 50 opções dos geladinhos. E, entre eles, tem a linha Fit, a linha Detox e, também, os geladinhos alcoólicos. Tem gente que pede, daí, às vezes, quando não tem sabor, eles falam, ah, tu faz esse sabor, porque a gente, no nosso Instagram, tem os sabores disponíveis, sabe? Não é que nós temos a pronta entrega, mas a gente recebe, né? Ah, você quer pra semana que vem, você faz esses sabores? Daí, a gente vai lá e faz. E pra quem está só assistindo e babando nessas delícias, uma boa notícia. A Niki vai ensinar uma receita pra que qualquer um possa fazer em casa e, claro, curtir com a família nesse verão. Vou botar o leite. Agora vou colocar o leite condensado. Eu vou fazer o sabor de Nesquik. Agora vou botar o leite em pó, o Nesquik e a Liga Neutra. A Liga Neutra, ela serve pra não criar gelo. Eu botei o leite, o leite condensado, depois eu botei o leite em pó, o Nesquik e a Liga Neutra. A Liga Neutra serve pra não criar que sai de gelo no geladinho. Agora eu vou bater todos os ingredientes. Eu bati agora por um minuto e eu vou estar despejando numa vasilha. Agora a gente vai deixar descansar, porque ele queria uma espuma, daí a gente tira a espuma pra gente agora botar no geladinho. Agora a minha mãe vai me ajudar a fazer o outro passo do geladinho. Eu vou estar passando pra cá. E ela vai estar passando pro medidor. E ela vai estar botando dentro do saquinho e amarrando. 150 ml a gente coloca. E ela vai estar passando pro medidor. E ela vai estar passando pro medidor. E ela vai continuar passando pro medidor. E ela vai estar passando pro medidor.